As últimas décadas, no Brasil, a gente tem acompanhado um processo de encarceramento massivo, um hipericarceramento, que se agiganta sobretudo a partir dos anos 90 no nosso país. Hoje o Brasil tem aproximadamente 700 mil presos, o que coloca o Brasil no ranking internacional na frente da Rússia, estando no terceiro lugar dos países que mais encarceram no planeta. Relatórios recentes da OEA apontam que o encarceramento provisório na América Latina gera uma profunda preocupação com a democracia nesse continente. Brasil afora, esse é um problema estrutural. Temos estados, inclusive, como Piauí, onde o percentual de presos provisórios é de 70%. É de mais de dois terços. Ou seja, o que mostra para nós é que, na realidade, a grande parcela do problema da questão penitenciária se deve justamente ao fato de que o nosso sistema de justiça não aplica a lei de forma adequada. Nós podemos identificar que um dos fatores principais desse encarceramento certamente é a guerra às drogas. Então, nós temos aqui no Brasil, hoje, um percentual muito elevado de pessoas que são presas por tráfico e que chega a cerca de 27% do total de presos no Brasil. É urgente e necessário que aqui no Brasil nós possamos discutir a necessidade de um novo modelo para lidar com a questão das drogas, quer dizer, uma nova política de drogas. Tem se discutido, mundo afora, um modelo antiproibicionista, como um modelo que pode realmente oferecer uma melhor saída para a problemática do que tange às drogas.